Aqui é a Ângela Xavier e o assunto é tratamento da anemia. Nós estamos falando da anemia ferropriva, ou seja, anemia por falta de ferro. Ela ocorre por causa da redução da hemoglobina, que é o pigmento das células vermelhas que carregam o oxigênio através do sangue. Eu vou falar sobre os sintomas, causas e também como resolver a anemia de forma natural. Os sintomas geralmente acontecem por causa da falta de oxigênio, da queda de oxigênio, que seria fadiga, fraqueza, tontura ao levantar, desmaios, vestigens, palpitação, queda na frequência do volume urinário, irritabilidade, falta de ar, principalmente com exercícios, sede, diminuição da libido, dor de cabeça, zumbido nos ouvidos, dor no peito e anorexia. A anemia pode ocorrer de forma aguda ou crônica e por diversas outras causas. As anemias crônicas, elas são as mais comuns e também as mais variadas. Elas podem ocorrer em consequência de diversas situações. Olha, deficiência de ferro, de B12, de ácido fólico, doenças hepáticas, doenças renais, hipotiroidismo, intoxicação por chumbo. Lembrando que uma das maiores formas de se intoxicar com esse metal são as tinturas de cabelo. Por isso que os meus estão branquinhos aqui assumidos. Ah, mas não é só por isso não. Olha, produção e maturação errônea das células sanguíneas na medula. Algum problema lá na medula. Presença de tumores malignos também. Como que a gente pode tratar? Olha, ter uma dieta equilibrada é o primeiro passo para prevenir e para prosseguir paralelo com qualquer tratamento. É preciso mudar a alimentação. Retirar os ladrões de ferro da mesa. O que adianta você comer alimentos ricos em ferro, mas tem ladrão te roubando? Não vai adiantar. E açúcar faz isso. Alimentos com cafeína. Certos tipos de chás. Chá preto, chá branco, chá mate. Café. O cacau em pó. Os subprodutos do cacau. Os refrigerantes, etc. Os alimentos industrializados todos refinados. Na hora de ser metabolizado eles vão roubar o ferro. É preciso também, além de melhorar a quantidade de ferro na alimentação. Retirar os ladrões. Facilitar a absorção desse ferro. E a vitamina C é fantástica para isso. Usar alimentos ricos em ferro com alimentos ricos em vitamina C é interessante. Exceto os carboidratos do tipo arroz integral. Que nós temos uma absorção fantástica. Porém, o ácido não combina com o carboidrato. Vai interferir na absorção. E não vai melhorar a absorção nem do ferro nem de outros nutrientes. Prosseguir com o tratamento médico. Ou mesmo um tratamento natural. Por seis meses sem parar. Às vezes as pessoas passam e usam o sulfato de ferro. Algum medicamento com ferro. Por dois meses. Por um mês. Não resolve. Você fica um tempo sem anemia e depois ela volta. É preciso persistir num tratamento que dure seis meses. Esse é um tempo que a medula precisa para reverter o quadro. E passar a produzir hemácias saudáveis. Hemácias coradas. Olha, uma cliente me procurou uma vez para ajudar o filhinho dela. Que tinha uma anemia que sempre estava voltando. E a solução foi fazer o tratamento, mudar a alimentação da criança, ajudar com algumas coisas naturais. E persistir o tratamento, mesmo que natural ou médico, por seis meses sem parar. Se não, não reverte, tá? Alimentos ricos em ferro. Que geralmente são os alimentos escuros. As folhas verdes escuras. Espinafre, brócolis, couve. Folha de beterraba. Folha de batata doce. É mesmo. Experimenta para você ver. É uma delícia, tá? A própria beterraba, a salsinha, grãos, os grãos integrais, o arroz integral, o feijão, a lentilha, o gergelim, principalmente o preto, semente de abóbora, semente de girassol e etc. Tem muitos alimentos aí que são riquíssimos em ferro. Lembrando que os alimentos que podem ser ingeridos crus, como beterraba, como essas folhas, melhor crus. Porque eles vão ter também junto um teor de vitamina C e você ainda pode temperar a salada crua de folhas com limão para melhorar ainda mais a absorção do ferro. Tá certo? Olha, veja que eu tenho algumas fichinhas aqui só para você ter uma ideia da quantidade de ferro em determinadas folhas juntamente com vitamina C. Essa coluna é a coluna da absorção da vitamina C. Aqui nós temos 27% de absorção do ferro na vinagreira, que é muito usada lá no nordeste do país. A absorção da vitamina C é 180%. Aqui nós temos a folha da batata doce. Olha, eu já comi, é uma delícia. Pode refogar igual a couve. 34% de absorção do ferro e 233% de absorção da vitamina C. Olha que fantástico, né? Aqui nós temos o caruru, que é mato, mato. 31% de absorção do ferro, juntamente com 217% de absorção da vitamina C. Então, olha aí, não precisa nem pagar nada por esse tratamento, né? Aqui nós temos a folha da mandioca, que é um pouquinho mais complicada para preparar, né? O pessoal lá de Manaus, lá para cima, é que sabe fazer, né? Pratos com ela, mas também ela já foi muito usada pela pastoral da criança, na forma de pó também, né? Desidratada. 42% de absorção do ferro da folha da mandioca, juntamente com 1036% da absorção da vitamina C. Fantástico, né? Aqui nós temos o arroz integral, 107% de absorção, né? Muito ferro, é muito ferro, né? O feijão também já ajuda e como a gente come arroz com feijão, vai ter muito ferro para ser absorvido. Aqui seria a semente da abóbora, 51% de absorção. E aqui nós temos a semente do gergelim, tá? 56% de absorção. Fantástico, não? Muito interessante, né? Então, é isso, aumentar o consumo desses alimentos, tá certo? E procurar ingerir aqueles que podem ser cru da forma mais natural possível. Esses vegetais você também pode preparar sucos, sucos, suco verde, né? Com essas frutas ácidas, acerola, abacaxi, laranja, limão e etc. Lembrando que precisa coar o suco, porque senão não vai ter uma boa absorção por causa da má combinação ali entre as fibras da folha com as fibras das frutas, tá? Não pode ser juntas, essas fibras não poderão estar juntas, porque senão você vai ter má absorção. Olha, se a anemia for por deficiência de ácido fólico e vitamina C, a suplementação dessas vitaminas deve ser avaliada, tá? Por um profissional para ver o grau, a quantidade que precisa, o grau que está de deficiência, tá certo? Um profissional de saúde para verificar isso, para prescrever uma fórmula que inclua também o ácido fólico e o metilfolato, tá certo? Você quer ficar livre de um vício terrível, semelhante ao vício da nicotina, com consequências extremamente nocivas? Então aceite o desafio 7 dias sem açúcar, são 7 aulas online 100% gratuitas, com informações que provavelmente ninguém nunca te falou. O link vai ficar logo abaixo do vídeo, tá? É só você garantir a sua vaga fazendo a sua inscrição. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!